Tudo é virgem, cê tá com o cozin Vai perder o cabaço pro moleque do Martins Tudo é virgem, cê tá com o cozin Vai perder o cabaço pro moleque do Martins Ai caralho, nó fica até de manhã Ai caralho, nó fica até de manhã O DJ Iago Gomes, tá comendo as fãs Ai caralho, nó fica até de manhã Ai caralho, nó fica até de manhã Esse é o DJ LD, tá comendo as fãs Se é que isso é agressivo, com o Iago não tem segredo O LD não tem segredo É tapa na tapa, na tapa, na tapa, na tapa Na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e linguada No guarda, no guarda, no guarda, no guarda, no guarda É tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e linguada É tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e linguada Tudo é virgem, cê tá com o cozin Vai perder o cabaço pro moleque do Martins Tudo é virgem, cê tá com o cozin Vai perder o cabaço pro moleque do Martins Ai caralho, nó fica até de manhã Ai caralho, nó fica até de manhã O DJ Iago Gomes, tá comendo as fãs Ai caralho, nó fica até de manhã Esse é o DJ LD, tá comendo as fãs Se é que isso é agressivo, com o Iago não tem segredo O LD não tem segredo É tapa na tapa, na tapa, na tapa, na tapa, na tapa É tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e linguada É tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e linguada É tapa na cara, pução de cabelo Tapinha na bunda e ligada no pelo